Esta discussão, acho que permite-nos realmente até aqui avaliar, quer de ponto de vista metodológico, quer de ponto de vista de conteúdo, a importância, por um lado, do conceito estratégico da Defesa Nacional, e também constatarmos a importância de ele ser bem assimilado no Conselho Superior de Defesa Nacional, em matéria de estatureza, nomeadamente a apresentação é feita pelo Ministro da Defesa Nacional, em termos daquilo que é a posição do Governo. Depois, também, o Ministro dos Gostos Estrangeiros tem, normalmente, também uma palavra nesta matéria, também, da expressão no próprio Conselho, e como é óbvio, o Sr. Primeiro-Ministro, para ir ao encontro, também, numa visão final mais global. O Governo, como é óbvio, quando também trata de apresentar uma proposta de participação de uma Força Portuguesa, faz a avaliação com a estrutura militar e, nesse enquadramento, é que vai, depois, ao Conselho Superior de Defesa Nacional. É preciso fazer o planeamento para o ano seguinte daquilo que são as intervenções, os teatros de operações em que as Forças Portuguesas devem participar, no âmbito das alianças que fazemos parte com as chamadas Forças Nacionais destacadas e, portanto, obedece um planeamento para o orçamento e para aquilo que vai acontecer no ano seguinte e é previsível que em cada uma das plataformas, NATO, União Europeia, Portugal tenha que participar nesta ou naquela operação e, portanto, é nesse planeamento prévio que se define as intervenções que Portugal tem a nível dos teatros de operações que aqui tivemos a tratar e, se for uma situação inopinada, tem de ter uma força preparada, como tem, para poder responder até a um determinado nível de ambição àquilo que é um cenário de intervenção. Eu agradeço ter tido esta oportunidade de ter bebido também aqui uma aprendizagem porque nós estamos sempre a aprender.